A CIDADE NO BRASIL 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 que ??? . . . . . . E o que ele saiu, não foi só que o que ele saiu, mas você foi assim. Bem, então, não foi um problema. Então, ele falou que o senhor não fez isso, mas não foi só que ele saiu. Mas não foi. Então, a gente não fez isso. A gente não fez isso, não fez isso. A gente fez isso. A gente fez isso. E aí . . . . . . Eu sou o Vitor Castanjo, da Cachemite Privas. Aí o carro não é que está ali, a pessoa que está tudo. E aí 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 E E aí 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 E aí